Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo visão do estrategista neste momento, para fazer a análise da Alpargatas, da Operação Dona da Havaianas, todo mundo conhece, com investimento relevante na Rothes. Comentado a fundo no vídeo do segundo trimestre de 2022, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. O trimestre com forte evolução para retorno à qualidade, acho que já passamos do momento mais trecho aqui da operação. Novo CEO completando 100 dias de operação, forte geração de caixa, melhoria na competitividade e nos estoques aqui no Brasil, a alavancagem, mesmo com write-off, muito saudável, a alavancagem ali da estrutura de capital. Write-offs são explicados justamente no vídeo do quarto trimestre de 2023, que está aqui embaixo também na descrição desse vídeo, com o link. Operacional financeiro melhorando consistentemente, com o processo de reestruturação evoluindo muito positivamente. Isso após a forte piora operacional que a gente viu no quarto trimestre de 2022, dois vídeos que adivinha, também está aqui embaixo na descrição, certo, explicado justamente no vídeo do trimestre, seguido nos trimestres subsequentes de toda a evolução da operação. Importante ver para justamente compreender como é que a gente chegou até aqui. A estrutura acionária na tela, apenas para a informação, para a galera dar uma olhada aí. Se não me engano, roda como corporation, tem uma participação aqui da Itaúsa forte. Na sequência, o preço com evolução positiva versus análise anterior, ainda muito distante de algo que eu veja como casado ali com a dinâmica operacional quando eu olho para a operação médio e longo prazo. Na tela, os principais pontos do caminho que está sendo traçado, que está sendo percorrido, com algum esboço de temporalidades aqui, apenas para dar uma ideia. Foi um quadro que foi iniciado, se não me engano, no trimestre passado, quarto trimestre de 2023. Mas é bom colocar para quem quiser recordar o ponto. Temos continuidade da melhoria no trimestre, com ganho de velocidade, vindo de vários segmentos da operação. A gente tem ali redução de CAPEX, a liberação de capital de giro, como a gente consegue ver na tela, refletindo na melhoria da liquidez e alavancagem da operação. A alavancagem tem a continuidade da redução, você pode considerar com ou sem write-off, pouco importa. Ainda estamos ali agora em níveis muito baixos, muito tranquilos. GCL, geração de caixa líquido, consistente e robusta, o que acaba aliviando, como a gente vê nos últimos três meses, a gente tem um tempo de geração de caixa livre forte, que acaba justamente aliviando a liquidez do ativo e refletindo em redução na posição de dívida líquida, que tem forte queda no trimestre, vindo de redução nos dois períodos anteriores também. Segurando, sem grandes problemas, a solvência da operação, que é uma parte bem relevante, a sobrevivência durante esse período, para atingir melhoria operacional e aí sim não ter qualquer problema. Ainda no capital de giro, a gente tem a continuidade da redução no estoque novamente. Agora, de forma mais módica, atingindo níveis positivos em matéria-prima, pela consideração da gestão, o estoque aqui não deve ter oscilações agressivas daqui para frente. Aparentemente, eles se encontram ali num nível mais tranquilo. Devemos começar a ver mais e mais a entrada de matéria-prima mais barata, supondo, obviamente, continuidade no controle do preço de commodity, que é o que a gente tem visto, o que deve reduzir o custo de mercadoria vendida, auxiliando ainda mais na melhoria da operação. Passando as operações, a gente tem Brasil, Internacional e Rothschild, a gente vê o retorno à qualidade no Brasil, está também visto no quarto trimestre de 2023, especialmente desconsiderando os efeitos de write-off, efeitos esses que não são caixa, pela inutilização de matéria-prima ou produtos, que foi explicado justamente na análise do quarto trimestre de 2023, explicado mais a fundo, com exemplo e tal, que se encontra aqui embaixo. Não vou ficar repetindo porque não faz sentido. Apenas tem ali como referência. Apenas para acompanhamento, a gente vê a continuidade da evolução do sell-in, sell-out, sell-in o que eu vendo para os meus franqueados, sell-out ou para as lojas, e sell-out o que eu vendo efetivamente para o consumidor final. Em níveis bem mais alinhados, por último aqui a gente faz um quadro do Brasil, da Havaianas aqui, na tela, só para dar um pouquinho mais de informação, para quem quiser pausar e dar uma olhada. Na parte do Internacional, a gente tem evolução, mas ainda um longo caminho para percorrer, como dito nas análises passadas, se trata de uma solução que vai exigir um pouco mais de tempo. Conseguimos adequar positivamente estoque, operação e distribuição para o começo da temporada na Europa, o que é positivo e deve resultar em melhoria considerável na qualidade operacional aqui, especialmente sendo a Europa um dos pontos mais nervosos aqui da dificuldade no Internacional. Por último e de modo separado, a gente tem a Rothschild, explicado lá no segundo trimestre de 2022, se não me engano, falei aqui no começo da análise, está com a operação ainda em caminho para a qualidade, resultado pressionado por sazonalidade mais fraca do primeiro trimestre, mas ainda assim bem melhor do que o ano contra ano e os anos anteriores. A gente vê ali claramente a evolução contínua da operação. Indo na direção certa, com melhoria contínua, vários fatores de controle de custo e melhoria em fábrica e por aí vai, na lateral aí que a gente consegue ver a evolução contínua da operação. Indo ao do Diligence, vale lembrar que o resultado ainda vem, muito afetado pelo período de reestruturação, então não é algo que dá para comparar com o período de normalidade, mas a gente vê uma evolução contínua da operação. A gente vê a receita líquida de Havaianas, com uma evolução de 3% ano contra ano, eu boto de Havaianas não consolidado, porque é virtualmente o mesmo número, e a diferença é que a gente tem a abertura do Internacional e Nacional, então não faz sentido botar o blocão do consolidado, se a diferença é virtualmente zero, e aí a gente tem a evolução, se não me engano, com forte queda do Internacional e a evolução do Brasil aqui. Dá mais clareza, dá mais abertura. Margem bruta tem forte melhoria, a margem bruta aqui também é Havaianas, aqui também é virtualmente o valor do consolidado, indo a 42,9% versus, desculpa, indo de 42,9% para 45,6% do ano contra ano, ainda com espaço para evolução. A dinâmica de despesas de vendas gerais e administrativas estabilizada, está crescendo zero, está estável, está implicando em leve redução versus como percentual da receita líquida, uma vez que a receita líquida teve crescimento. Com o retorno à normalidade, a gente começa a observar mais e mais esses pormenores, como dinâmica de despesas gerais, vendas e administrativas, como margem bruta e por aí vai. Por quê? Porque voltando à normalidade, começa a ser cada vez mais relevante para entender a evolução da qualidade operacional da empresa. O EBITDA com forte melhoria, a base comparativa completamente irrelevante, não adianta querer falar, ah, trouxe 150 mil% sobre o mesmo período do ano passado, porque o mesmo período do ano passado era um lixo, certo? Mas ainda assim a gente tem níveis que conseguem ser avaliados mesmo como valor absolutor e como melhores, com espaço para evolução ainda, as margens estão bem mais casadas ali com algum nível de realidade, mas ainda com muito espaço para evolução contínua. O caminho está alinhado, eu vejo aí como nenhum impeditivo para a evolução contínua, dado o trabalho feito da operação, de melhoria contínua da operação. Eu sei que eu falei operação várias vezes aqui, sinto muito, mas faltou palavra. Novamente, a operação, dando o lucro líquido no período, com ou sem normalização, como vocês quiserem, não é o foco aí, mas é algo a mais nesse momento. Finalizando, resultado, estrutura de capital, operacional financeiro, Brasil e internacional, todos com forte evolução, aqui abre um horizonte para a contínua melhoria operacional, zero preocupado com ativo, a minha posição está aqui do lado, nos 15,34 dobrada a posição, nos 8,70 dobrada a posição full novamente, e nos 7,40 aumento de 37,5% do total das posições. Vejo a evolução da recuperação alinhada, e respondendo agora de forma mais forte, tendo saído do buraco nesse trimestre, me parece que esse trimestre a gente completamente deixou de ser uma questão. Teve outra operação que passou pelo mesmo processo, qual foi? O Grupo Casbaia também liberou, mas teve outra operação ainda, agora me fugiu. Ah, a Multi também, a Multi foi outra que nesse trimestre, claramente mostrou que passou ali o momento mais tenso da evolução operacional. A operação aqui com marca forte e resiliente, desculpa, marca forte e resiliente, operacional, mostrando ali a capacidade de lidar com o interpédio, gestão com visão conservadora e racional, mesmo com o novo CEO, aplicando medidas de acordo com o propósito e sem efeito negativo da troca de CEO, que manteve o plano ali alinhado. A gente vê continuidade dos resultados quando olha para frente. O preço estupidamente descontado, mesmo com o momento de aperto, como explicado no quarto trimestre de 2022 e primeiro trimestre de 2023. Eu vejo médio e longo prazo aqui, possivelmente antes ainda, antecipando aí, está muito positivo para o ativo, apesar do momento pressionado. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises e movimentos da semana mais tarde. Valeu, galera, beijão!